Visita de Chakyamuni a Kapilavastu A conversão de Sudata, o homem mais rico de Cochala, deve ter causado certa agitação nos demais estados, principalmente no reino natal de Chakyamuni, o qual, conforme vimos, era politicamente dependente de Cochala. Passemos agora as lendas da propagação da lei no estado natal do Buda. Conta-se que ele voltou a seu país pela primeira vez após completar a pregação da lei no estado de Magadha. Mas como acontece com tanta frequência com os fatos de sua vida? Fontes diferentes citam datas diferentes da visita. Uma delas falando em dois anos após a iluminação, outras seis ou mesmo doze anos depois. Tudo o que podemos dizer, com certeza, é que ele só voltou para casa depois de passar algum tempo pregando em Magadha. De ter visto a lei ser largamente aceita ali. E depois de os alicerces da nova ordem religiosa, já estarem firmemente assentados. Mas, naturalmente, não foi essa a única vez em que visitou Capilavasto. Durante os 45 ou 50 anos de seu ministério, deve ter voltado várias vezes, especialmente em vista do fato de que continuou suas atividades de propagação da fé no vizinho estado de Cochala. Essas visitas subsequentes, porém, não podiam ter tido o profundo significado e impacto emocional, tanto para ele como para os membros de sua família, como forçosamente ocorreu com a primeira. Se supomos que ele deixou o lar à idade de 29 anos e que voltou dois anos após sua iluminação, isso significa que permaneceu distante durante pelo menos oito anos. Intervalo este que pode ter sido muito mais longo se aceitarmos outras teorias relativas à data dos fatos relevantes. Além do mais, voltava para casa e ia ao encontro do pai e parentes, não como um homem comum, mas como um Buda, um iluminado. Aparentemente, a notícia de que atingiram o estado de Buda chegou à sua frente a Capilavasto. Os Shakyas, porém, eram por natureza um povo orgulhoso e inflexível, conservadores em suas opiniões religiosas e inclinados a manter as convenções do Brahmanismo e dos cultos locais da região. Embora a família e membros da tribo de Shakyamuni houvessem recebido com calor humano e cortesia este homem que fora seu príncipe herdeiro do trono, aparentemente não se mostraram muito receptivos às doutrinas ensinadas por ele. Segundo as escrituras, só depois de fazer várias demonstrações de seus poderes místicos é que os parentes se sentiram inclinados a escutar com seriedade o que ele dizia. Em seguida, começou a lhes pregar a lei individualmente e, no fim, conseguiu converter alguns. O primeiro foi seu pai, o rei Sudodana, juntamente com seu filho Rahula e seu meio-irmão mais jovem. Então, começou a pregar a lei individualmente e, no fim, conseguiu converter alguns. O primeiro foi seu pai, o rei Sudodana, juntamente com seu filho Rahula e seu meio-irmão mais jovem, Nanda. Em visitas subsequentes, fez outros discípulos eminentes tais como Upali, Anuruda, Ananda e Devadatta, do qual falaremos depois. Rahula, ou Rahula, era ainda adolescente quando foi convertido. Mais tarde tornou-se discípulo ilustre e foi altamente louvado como o primeiro entre os que amavam praticar autodisciplina. Uma vez que era apenas uma criança, quando o pai renunciara à vida familiar e partira de Capilavasto, não podia ter qualquer recordação dele. Segundo a lenda, foi a princesa Yashodara que promoveu o encontro dele com o pai, embora ela mesma declinasse de ter uma entrevista com o antigo marido. Chakyamuni confiou o filho aos cuidados de Shariputra, que o acompanhava na viagem, e Rahula ingressou como noviço na ordem. Mais tarde, conforme dissemos, reuniu-se ao pai na pregação da lei e desempenhou o papel ativo na disseminação da nova fé. Conforme mencionado acima, o terceiro membro de sua família imediata, o meio-irmão mais moço, Nanda, foi convertido por ocasião de sua primeira visita a Capilavasto. Após a renúncia à vida circular e à partida, Nanda lhe ia ocupar o lugar como herdeiro do rei Shododana e ia juntamente casar-se com a bela princesa Sundarika, quando Chakyamuni reapareceu em Capilavasto a fim de pregar a lei. As circunstâncias em que foi persuadido a renunciar ao direito ao trono, cancelar o casamento iminente e ingressar na ordem budista, não são inteiramente conhecidas, embora não possamos deixar de sentir um pouco de pena do jovem, considerando a maneira abrupta como sua vida foi subvertida pelo aparecimento do irmão aiz velho. Conta-se que depois de tornar-se monge, ele não conseguiu banir da mente os pensamentos sobre o mundo secular e foi atormentado por dúvidas, o que sugere que a decisão de ingressar na ordem talvez não tenha sido tomada inteiramente por vontade própria. Não obstante, com a ajuda da orientação cuidadosa e instruções de Chakyamuni, conseguiu finalmente libertar-se dos desejos mundanos e dedicar todas as suas energias à prática do caminho.